Você sonhou com tubarão? Teve uma pessoa que sonhou com tubarão e compartilhou conosco? Diz o seguinte Olá, sonhei que andava no mato e me deparei com o tubarão rastejando no chão. Aí observei e me afastei. O que significa? Bom, esse sonho mostra que na vida cotidiana você está agindo prudentemente. Porque você não duvidou do perigo e você se afastou. Então você está agindo ali de uma forma a se proteger. Mas a ameaça, ela existe. Qual é a função do tubarão no mar? É a movimentar também a vida aquática. Então você precisa saber ali raciocinar acerca do que você está vivendo entre espiritualidade e materialidade. Porque de repente pode estar havendo aí um acúmulo de problemas por inversão. Porque também é inversão isso que você está vendo nesse sonho. O tubarão deveria estar lá no mar. Mas no entanto estava na mata. Então você tem que entender que você pode estar praticando algo espiritual. Você pode estar conduzindo a sua espiritualidade por ruas perigosas. E daí você pode ser saqueada aí. Porque o ser humano foi feito com muitos dons. Muitas aptidões naturais. E existem pessoas que roubam isso do ser humano. Qual é o meu conceito de pessoas aqui no meu canal? Sempre que eu me refiro a pessoas, eu estou me referindo a pessoas carnais como nós. A espíritos. A pessoas invisíveis. A pessoas extraterrestres. A pessoas etc. Porque a criação é vasta. A infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador, inclusive, é infinito para todas as direções. Querer mensurar as medidas do todo é loucura. Então, depender ali da sua forma de raciocinar, esse tubarão que está na mata, está servindo para impulsionar você para frente. Para o progresso. Para a prosperidade. Para o crescimento. Para o desenvolvimento espiritual. Mas, depender ali de como for o seu raciocínio, de como for o seu ponto de vista, esse problema pode se agravar ainda mais se você não tiver o verdadeiro propósito da busca espiritual. O aumento do saber. Esse tubarão lá no mar estaria botando as coisas para rodar, tirando as coisas da estagnação. Porque quando os outros peixes veem o tubarão se aproximando, eles se ponham ali em ação. Eles se põem a caminho. Eles se movimentam. Eles saem da monotonia. Então, é isso que você está vendo ali na vida desperta. Tem algo que pode não ser tão bom, mas serve para você ver, para aumentar o seu campo de visibilidade. Para você ter maior e melhor aprendizado acerca de materialidade e espiritualidade. Você também precisa entender que não se separa o espírito da matéria. E se você fizer uma verdadeira busca pelo aumento do seu saber, uma busca pela verdade ao longo do seu trajeto de vida, então, esse tubarão ali teria vindo a somar positivamente. Agora, se você é uma pessoa que vai querer continuar na estagnação, na zona de conforto, fazendo mais do mesmo, então, daí, forças ocultas podem cercar você. Por que aquele tubarão ali apareceu? Para tirar você de indecisões. Para fazer você evoluir. Para você ser maior e melhor. Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist de sonhos com tubarão. Dê uma olhada nessa playlist, porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza de imediato assuntos imprescindíveis ainda, nem só acerca de sonhos, mas também de expansão da consciência e desenvolvimento interior. Caso o sonhador veja que a interpretação que eu coloquei não seja adequada, então, esse tubarão pode, por outra via, simbolizar um inimigo poderoso, com um extraordinário poder de versatilidade que está a perseguir a sonhadora na vida desperta. Mas ainda tem um sentido muito positivo, porque foi a atuação dela no sonho. Seja uma coisa, seja outra a significância desse sonho, ambas são positivas, porque ela agiu coerentemente. Ela entendeu que aquilo poderia representar um perigo para ela, e ela se afastou, ela observou e se afastou. E quando ela se afasta, isso revela que ela tem perfeita psique ali. Os raciocínios dela, as faculdades mentais dela estão 100%. É um sonho muito positivo. Teria sido negativo se ela tivesse sido de encontro ao tubarão, mesmo vendo que ele era uma ameaça. Se ela tivesse sido mordida pelo tubarão, também teria sido muito negativo. Representaria um problema de saúde, de difícil solução, um golpe financeiro ali, um problema financeiro, uma perda pecuniária. Mas esse tubarão não atacou. Ele simplesmente rastejava. Então quer dizer que a sonhadora está a salvo. Mas que existe um perigo. E é um perigo versátil, com um poder extraordinário de transmutação. Por que o tubarão apareceu nesse sentido ali? Porque é algo que acontece entre matéria e espírito. Esse sonho pode representar também ali o transpasse de outros tipos de pessoas aqui para a nossa dimensão, aqui para o planeta Terra, na terceira dimensão. Pessoas que vão e vêm com essa versatilidade. Com esse jogo aí, leve de entrar e sair na terceira dimensão, a fim de prejudicar os humanos. Porque é claro que não é para beneficiar o humano que um tubarão lá vai aparecer lá na mata, rastejando. Então é isso que representa esse sonho. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.